São tantos os momentos Em que a Tua voz eu posso ouvir Sim, tão doce a me falar Me fazendo descansar Meu bem-querer Como o vento que passou Folhas secas delugou Renovou a minha vida E me faz cantar louvor Jesus Senhor E com Sua verá A paz se reinará Em meu coração Pois só em Ti encontro A força e um novo encanto Para o meu viver E o tempo vai passar Os anos vão chegar Porém o meu amor Por Ti será o mesmo Jesus Senhor Oh, 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 oh Tu és a força que há em mim Só Tu me fazes ser feliz assim E descansar No Teu poder Somente a Ti Eu sei louvar A Ti minha vida Vou confiar Oh, 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 oh Meu Cristo, meu Cristo, Senhor. E gozo haverá, a paz se reinará em meu coração. Pois só em Ti encontro, a força e um novo encanto, para o meu viver. O tempo vai passar, os anos vão chegar, porém o meu amor, por Ti será o mesmo. Jesus, Senhor. Oh, 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 oh. Tu és a força que há em mim. Só Tu me fazes ser feliz assim e descansar no Teu poder. Somente a Ti eu sei louvar. A Ti, minha vida, vou confiar. Oh, 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 oh. Meu Cristo, meu Cristo, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Legenda Adriana Zanotto